Eu sou uma jovem e a gente acha que a gente sente uma necessidade de uma jovem para representar os jovens da nossa cidade, representar todas as casas, os idosos, defender a violência contra as crianças, a agricultura, saúde, educação, lutar por esses direitos que cada um de nós temos. Então, eu sou uma jovem e estou em busca de novidades, de buscar sempre informação, de trazer programas para a nossa cidade, fazer a diferença e juntos ouvir a população para que nós mude Bacabal, para uma Bacabal melhor. Como você analisa hoje essa legislatura atual da Câmara Municipal de Bacabal? A gente vê que os candidatos hoje aqui em Bacabal são muito acomodados. Eles não buscam coisas novas para a nossa cidade, não buscam escutar o povo. Então, a gente sai para a população em geral, está de saco cheio. Ela quer mudança, ela quer o jovem para lutar pelo povo. Porque o jovem está sempre em busca de coisas melhores, de ideias, de buscar informações, de convencer as pessoas. É isso.